Coração Coração O sonho Coração Minha honra É definida Fudeira A vitória O bebote Dimento A homem A receita Pómpre A carne A carne A carne A carne A carne A carne Melve A carne A carne A carne Coração Decides E você, pode libertar do coração a cintura Fazer sorpresa, essa boa luz da lua Essa señal é essa louca Peraí! Eu te vi, como eu tinha mais que ir A propósito é o Malharal Para sempre dentro de ti 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 Para sempre dentro de ti